O meu pai queria que eu fosse pra cidade Pra estudar esse jogador de futebol Falei papai, sempre aqui por favor Preciso de uma conversa curta com o senhor Papai nasci, foi pra ser vaqueiro Papai nasci, foi pra ser vaqueiro Não sou de faculdade, não sou homem de cidade Meu negócio é corregado no longo do meu cavalo Papai nasci, foi pra ser vaqueiro Papai nasci, foi pra ser vaqueiro Não sou de faculdade, não sou homem de cidade Meu negócio é corregado no longo do meu cavalo O meu pai queria que eu fosse pra cidade Pra estudar esse jogador de futebol Falei papai, sempre aqui por favor Preciso de uma conversa curta com o senhor Papai nasci, foi pra ser vaqueiro Papai nasci, foi pra ser vaqueiro Não sou de faculdade, não sou homem de cidade Meu negócio é corregado no lombo do meu cavalo Papai nasci, foi pra ser vaqueiro Papai nasci, foi pra ser vaqueiro Não sou de faculdade, não sou homem de cidade Meu negócio é corregado no lombo do meu cavalo BANDA MENINU DA ROÇA Papai nasci, foi pra ser vaqueiro Papai nasci, foi pra ser vaqueiro Não sou de faculdade, não sou home de cidade Meu negócio é corregado no lombo do meu cavalo Papai nasci, foi pra ser vaqueiro Papai nasci, foi pra ser vaqueiro Não sou de faculdade, não sou home de cidade Meu negócio é corregado no lombo do meu cavalo Não sou de faculdade, não sou de faculdade, não sou de faculdade Não sou de faculdade, não sou de faculdade, não sou de faculdade